A guerra na Ucrânia acaba de entrar em uma nova e arriscada fase. Recentes acontecimentos levantaram temores de que o conflito possa se transformar em uma guerra direta entre a Rússia e a OTAN. A tensão aumentou dramaticamente nas últimas semanas, com a Rússia lançando dezenas de drones contra alvos na Ucrânia. Em resposta, os ucranianos dizem estar realizando ataques com drones bem dentro do território russo. Ambos os lados parecem estar dispostos a escalar as hostilidades. Para piorar, autoridades do Kremlin advertiram que a Ucrânia está empurrando a Rússia e a OTAN para um confronto direto. Mas então por que a Rússia resolveu engrossar o tom agora? Para entender como chegamos a esse ponto, vamos recapitular rapidamente os eventos recentes. No início de abril, a Rússia derrubou dezenas de drones ucranianos que haviam mirado a região de Rostov, onde fica o quartel-general da campanha russa na Ucrânia. A Ucrânia então supostamente realizou um ataque com drones ainda mais ousado, mirando uma base aérea russa a centenas de quilômetros da fronteira. O alvo foi o campo de aviação de Morozovsk, que era utilizado por bombardeiros russos que lançavam bombas guiadas contra cidades e posições de fronteira da Ucrânia. No entanto, o Ministério da Defesa da Rússia alega que interceptou 44 drones ucranianos e que apenas uma subestação de energia foi danificada. Blogueiros militares russos bem informados confirmaram uma tentativa de ataque por drones ucranianos à base aérea militar em Morozovsk, mas alegaram que não houve vítimas nem danos às aeronaves de guerra. O Ministério Russo também disse que mais nove drones foram interceptados em outras regiões de fronteira. Como você pode ver, há um conflito de informações, como diz aquele famoso ditado, em uma guerra, a primeira vítima sempre é a verdade. De qualquer forma, se essa informação for verdadeira, esse seria um dos ataques ucranianos mais bem sucedidos em solo russo até agora. Enquanto isso, autoridades do Kremlin advertiram que o apoio contínuo da OTAN à Ucrânia, com armas e treinamento, está empurrando a Rússia e a Aliança Ocidental para um confronto direto. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as relações agora deslizaram para o nível de confronto direto. Esse aviso preocupante da Rússia ocorre no momento em que a OTAN comemora seus 75 anos de existência. O presidente Putin vê a expansão contínua da OTAN para o leste como uma grande ameaça aos interesses de segurança da Rússia. Na visão dele, a Aliança Militar Ocidental cruzou uma linha vermelha ao fornecer ajuda militar para a Ucrânia. Especialistas defendem que essa postura agressiva se deve ao fato de que Putin não esperava que esse conflito tomasse enormes proporções. A Rússia, desde o início da invasão, apostava em uma vitória rápida, derrubando o governo de Volodymyr Zelensky e instalando um regime pró-Rússia em Kiev em questão de dias ou semanas. As operações militares especiais mencionadas por Putin sempre tiveram como único objetivo desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Mas como ficou bastante evidente nesses últimos anos, a resistência ucraniana foi muito maior do que o esperado. Amparados por ajuda militar e financeira bilionária dos Estados Unidos e Europa, os ucranianos travaram uma árdua batalha e estão conseguindo resistir ao avanço russo em várias frentes. Após dois anos de combates intensos, a Rússia conquistou alguns ganhos territoriais no leste e sul da Ucrânia, mas está longe de controlar todo o país. As baixas militares se acumulam dos dois lados, assim como o custo econômico da guerra. Diante deste impasse, como a guerra pode evoluir a partir de agora? Do lado russo, Putin precisa de uma vitória significativa para justificar o enorme sacrifício de vidas e recursos. Tudo indica que agora eles têm como objetivo realizar uma grande ofensiva de suas forças no leste da Ucrânia nos próximos meses para consolidar o controle da região de Dombás. Já a Ucrânia tem o objetivo oposto, expulsar as tropas russas de todo o seu território, incluindo a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Para isso, depende de novos carregamentos de armas ocidentais, como tanques e mísseis de longo alcance. E é justamente o aumento do apoio militar do Ocidente que gera atritos crescentes com a Rússia, elevando os riscos de escalada do conflito. Como dissemos anteriormente, a Rússia já advertiu que o envio de tropas da OTAN para lutar ao lado dos ucranianos significaria uma confrontação direta entre Rússia e a Aliança Atlântica. Isso poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial, segundo o Kremlin. O presidente americano Joe Biden já descartou enviar tropas para a Ucrânia, mas prometeu continuar armando os ucranianos. Ele também falou em revogar o status comercial especial concedido à Rússia, outra medida vista como hostil por Moscou. De qualquer forma, essas investidas ucranianas em território russo acenderam um alerta vermelho. A Rússia pode usar qualquer grande ataque dentro de seu território como pretexto para uma escalada bélica ainda maior, talvez com o uso de armas nucleares táticas. E Putin já deu sinais de que pode usá-las. Autoridades russas frequentemente fazem ameaças veladas envolvendo seu vasto arsenal nuclear. Além disso, a ruptura entre Rússia e Ocidente parece irreversível. Em meio a inúmeras sanções econômicas, mesmo que a guerra termine hoje, as relações entre esses países seguirão abaladas por essa nova cortina de ferro. Diante deste cenário, é difícil imaginar uma saída negociada a curto prazo. Os ânimos estão exaltados dos dois lados, com acusações mútuas de atrocidades e crimes de guerra. Mais do que vencer militarmente, Rússia e Ucrânia querem impor uma derrota esmagadora e humilhante ao inimigo. Portanto, o mais provável é que os combates continuem, provavelmente com maior intensidade nos próximos meses. No entanto, à medida que a Rússia intensifica seus ataques com mísseis e drones contra alvos ucranianos, e a Ucrânia responde atingindo mais alvos estratégicos na Rússia, os riscos de uma escalada perigosa são reais. Onde isso vai parar? Teremos mesmo uma guerra direta entre a Rússia e a OTAN, ou ainda há esperança para a diplomacia evitar o pior? Como você pode ver, por mais assustador que seja o fantasma de uma terceira guerra mundial, essa lógica que prevaleceu na Guerra Fria parece ainda existir. E como é de se imaginar, uma guerra total entre potências atômicas representaria uma tragédia sem precedentes. E a cada dia, essa ideia parece cada vez menos distante. Até quando essa linha tênue será respeitada antes que algum erro de cálculo leve ao impensável? Essa é a grande incógnita pairando sobre nossas cabeças hoje. Mais do que nunca, a habilidade diplomática e a sensatez dos líderes mundiais serão colocadas à prova. Deixe-nos saber o que você acha nos comentários. Esperamos que você tenha gostado dessa análise que preparamos com muita dedicação. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo sobre esse tema. Aproveite para assistir nossos outros vídeos sobre os acontecimentos que estão escrevendo nossa história. Até o próximo vídeo!